Se você gosta de ter bons motivos pra viver E também de renovar a cada novo amanhecer É isto aí, nada é ruim pra quem quer o bem fazer Depois da luta que machuca alguém que seu pranto enxuga Se você gosta de ter bons motivos pra viver E também de renovar a cada novo amanhecer É isto aí, nada é ruim pra quem quer o bem fazer Depois da luta que machuca alguém que seu pranto enxuga Oh, como é bom saber que ao lado ele está Pedir a sua ajuda sabendo que não falhará E certamente vai os problemas resolver Transformando assim totalmente o seu viver Oh, como é bom saber que ao lado ele está Pedir a sua ajuda sabendo que não falhará E certamente vai os problemas resolver Transformando assim totalmente o seu viver Oh, como é bom saber que ao lado ele está Pedir a sua ajuda Pedir a sua ajuda sabendo que não falhará E certamente vai os problemas resolver Transformando assim totalmente o seu viver 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 Música